Boa noite. O destino de hoje é um lugar bonito e carregado de histórias, mitos e lendas. É a terra de resistência contra a invasão dos portugueses. No lugar, viveram e lutaram os soberanos Ngola Kiloanje Kiyasamba e a rainha Gingambante. O nosso passeio de hoje vai levar-nos às Pedras Negras de Punguandongo, na província de Malanje. É uma cordilheira composta por vários rochedos de diferentes formas e tamanhos. Segundo a tradição, os reis de Undongo e Damatamba, Ngola Kiloanje Kiyasamba e Gingambante deixaram as suas pegadas marcadas nas rochas e essas marcas têm poderes sobrenaturais. Muitas pessoas acreditam e nós respeitamos. Ainda há lugar na nossa boleia, por isso embarque conosco nesta viagem para conhecer as Pedras Negras de Punguandongo. Muitas pessoas acreditam. Para quem sai da sede do município em Cacuzo, em direção à Capanda, no quilômetro 30, já começa a ver uma das melhores cordilheiras de pedras monumentais do continente africano. Na entrada, é a placa que dá as boas-vindas aos turistas. É um destino já conhecido pelos amantes do turismo, lugar de lendas, mitos, tradições e valores culturais. É uma cordilheira composta por vários rochedos de diferentes formas e tamanhos, que juntos se chamam Matadia Xiquelé Lampunguandongo, que traduzido para português, Pedras Negras de Punguandongo. É muito bonito. Eu até, como estou aí junto das pedras, a vontade é subir lá. Só que tenho medo, porque dizem que lá tem cobras e outros animais ferozes. Fico muito encantado, muito emocionado. A vontade é subir nas pedras, para poder pousar lá. O belo patrimônio que nós temos é só o governo apostar e nós temos uma grande coisa para frente. Olha, eu acho isto, dentro dos sítios que conheci em Angola, um dos sítios que mais me impressiona. Do lado esquerdo, para quem segue para a sede comunal, antes de atingir o posto da polícia, está um tapete rochoso de alguns metros de largura e comprimento. Primeiro quero conhecer onde as gingas têm as patas. Depois, outros pontos turísticos. É neste espaço onde, segundo a tradição, os reis do Ndongo e da Matamba, Ngolaquiluanskia Samba e Gingambant deixaram as suas pegadas marcadas nas rochas e que essas marcas têm poderes sobrenaturais. Mesmo aí na pata do rei Ngolaquiluanskia, tem a bengala e tem a pata do cão, porque isso formou a tradição dele. Nem todos acreditam que essas pegadas pertencem aos soberanos do Ndongo e da Matamba. Mito ou realidade, o que se sabe é que a informação passou de uma geração para outra e chegou aos nossos dias. Depois de ver as pegadas, aconselha-se a chegar até a pedra Kamukombe. Há grutas que a gente aqui vem com a intenção de ir nas grutas, a gente não consegue lá ir. Tem que ser uma coisa, quer dizer, nós ao andar de um momento ao outro, aparece à nossa frente. Aqui existem grutas, mas os nossos avós, como não escreviam, né? E a história está a ser mal contada, cada um vem e conta o que é dele, não sei o quê. Não deixaram nenhum relato para o escrito e a gente ficamos às vezes perdendo. Para chegar até a gruta, é necessário atravessar o riacho pata, que significa dúvida. Ele tem as águas cristalinas e o seu leito neste trecho é preenchido pelas folhas das árvores que estendem as suas raízes pelas rochas em direção ao riacho em busca de sustento. Voltamos à estrada, afinal, o nosso objetivo é demonstrar os labirintos desta cordilheira, suas histórias e encantos. Na sede comunal, há algumas residências e estruturas da administração local. A comuna do Punguandongo parte do rio Lutete, que faz divisão com a comuna-sede do município de Cacuzo e vai terminar até Alquibenda. Aí é a divisão do Kwanza Norte com a Malange. Punguandongo chegou a servir de fortaleza para os reis Mola, tendo sido, nesta época, capital do reino do Ndongo. Aqui viveram e lutaram o rei Ngola Quiluangia Samba e a rainha Anjingambante. Eles, ao se dividirem nessas áreas, a rainha Anjingambante fica a liderar o Kwanza Norte, a partir do Kisama. E o Ngola Quiluangia, com seu sobrinho, Kabanga Kaqueta, depois de fugir do colonialismo na Mulemba Xangola, de Luanda, vem a se instalar na Kisama. Na Kisama, também, um colono criou condições de perseguir o Ngola Quiluangia, e o Ngola Quiluangia veio instalar aqui o seu palácio na comuna Punguandongo, aqui no Canzamba. Ele foi o seu refúgio. Com a chegada dos colonizadores portugueses na região, foi erguida uma fortificação no ano de 1671, com a função de defesa do presídio, que assegurava a presença militar portuguesa e o seu comércio na região. Naquela época, foi o limite leste da efetiva presença portuguesa em Angola. Aqui esteve desterrado, sem acusação formada, na segunda década de 1770, José de Siabra da Silva, secretário de Estado adjunto do Marquês de Pombal. A minha formação não é de história, não é? Mas eu gosto e, já que estou aqui, relembro-me de todas essas histórias. No centro das Pedras Negras, está a sede da comuna de Punguandongo, antiga capital de Undongo. A vila de Punguandongo como tal é uma vila muito antiga e ela tem os seus encantos naturais, que representam aqui uma grande área turística. Algumas pedras têm nomes que descrevem o seu formato ou contam histórias. Existem pedras com nomes, porque são nomes que marcou a história da comuna de Punguandongo. Temos a primeira pedra lá no fim, no Canandua, chama-se Pedra Ximbimbundo. E esta é a pedra fêmea. Fica nos arredores da sede comunal. Tem este nome por ter um formato que se assemelha ao órgão genital da mulher. Existem ainda a pedra do velho Catorra, a do pomar sagrado, onde no passado o visitante só podia tirar uma fruta. A maior pedra da comuna de Punguandongo é só mesmo a pedra sangue, onde existiam variedades de plantas de fruta para alimentar. Quem fosse para lá em cima, subisse lá em cima, só comia, podia comer uma tonelada, o que quiser, só duas, mas uma espécie só de fruta. E foi um dia quando subiu alguém que criou o orgulho de comer banana e mango, laranja. Então, acorda onde eles subiam, arrebentou e ele acabou de morrer lá em cima. E até hoje já ninguém consegue subir. Por exemplo, nós temos um sino bem grande no Kandongo. Primeiro já vou afirmar isso. Este sino, antigamente, qualquer invasão que viesse na área do Punguandongo tocava. Tocava, alertava a população. Qualquer doença também alertava a população. E aquele sino, mesmo esta hora, se vamos propositamente, vamos lá ver para encontrar, não conseguimos encontrar. Só tem que atuar. Não pode planificar. Está aqui na CETIC, no Kandongo. Sim. É como essas coisas de gruta. A gruta também... Vale a pena a gruta do Cacolo. Mas aqui, há sítios que se entra, se não saber onde entrou, vai desaparecer. O canto dos pássaros quebra o silêncio no lugar onde o vento contorna cada paredão de blocos de pedras. Se o turista estiver sorte, poderá haver macacos que habitam esta área preservada. No próximo bloco, vamos escalar a montanha com os nossos colegas que escalaram ao topo da Pedra Nzamba, que significa elefante. Na sua base, há uma fonte de águas cristalinas e fresca. Conheça esta maravilha, depois do intervalo. A água é um líquido precioso, não a desperdice. Assim é que está certo. A nossa África é o berço da humanidade. Quanta honra, quanto orgulho. Um privilégio que, no entanto, acarreta responsabilidades e grandes responsabilidades em relação ao resto do mundo. Na segunda, sexta-feira, no ar e consigo o programa África Hoje. E aos fins de semana, o compromisso é com o Jornal África. A melhor pintura estética da África acontece aqui, no seu magazine, sobre o berço da humanidade.